O jornalista António Cancela é um dos jornalistas SIC que estão em faro desde a manhã de hoje, neste momento em direto no Jornal da Noite. O balanço de vítimas mantém-se, António? Bom, José Alberto Carvalho, o balanço das vítimas mantém-se, é um balanço ainda provisório, 54 mortos já estimados neste momento, 286 feridos, dos quais 264 passageiros foram conduzidos de imediato e após o momento do acidente para o hospital de Faro em estado de choque ou com queimaduras graves. Há assinalar também a existência de 13 feridos com queimaduras muito graves que foram conduzidos para os hospitais civis de Lisboa evacuados por meio aéreo e devido também à colaboração prestada pela Força Aérea com Aviocars e Hércules presentes aqui no aeroporto de Faro. Há registar também que os serviços de urgência do Hospital de Faro e devido aos meios acionados pelo Serviço de Proteção Civil, às 14 horas as urgências estavam normalizadas aqui em Faro. António, sei que a Comissão de Inquérito já esteve uma primeira reunião, já visitou os destroços e inspecionou os destroços do aparelho. Há algumas informações sobre o que terá sido visto e decidido pelas pessoas que compõem essa Comissão de Inquérito? Não, ainda é muito cedo, José Alberto, para decidir ou anunciar o que quer que seja. A Comissão de Inquérito aqui presente, com duas equipas, uma da Direção-Geral da Aviação Civil Portuguesa e outra holandesa, estiveram de facto no local, no aeroporto, a ver os destroços. Uma primeira observação àquilo que se deparava as jornalistas e não só, também às equipas de emergência que correram aqui prontamente a Faro. Eu diria que chegaram tarde as duas equipas de Inquérito, chegaram ao fim do dia, foi só o tempo de uma primeira observação, uma reunião posterior com a Direção do Aeroporto e depois o regresso ao hotel, para amanhã então sim, logo pela manhã, dirigirem-se ao aeroporto de Faro para continuarem os seus trabalhos. E também supomos que isto é um dado, um último dado que temos em nossa posse, falar com os membros da tripulação que hoje se recusaram a falar por estarem em estado de choque. Sabes já onde é que estão as caixas negras do DC-10? As duas caixas negras foram recuperadas, no entanto, ainda não se sabe o seu destino, vão ser depois estudadas pela Comissão de Inquérito e também pelas autoridades. A parte dos feridos foi assistida no Hospital de Faro. A reportagem SIC acompanhou o transporte de alguns deles. No Hospital Distrital de Faro entraram 282 feridos. Apesar deste elevado número, a situação à entrada do hospital não atingiu o caos. Os feridos menos graves tiveram alta em pouco tempo e seguiram para o seu destino. Os que não têm problemas tão graves quanto isso, estão a ser evacuados para hotéis da região que disponibilizaram vagas. Mas o horror perdurou na cara dos sobreviventes. O Ministro da Saúde, Arlindo Carvalho, não poupou elogios à equipa do Hospital de Faro e anunciou a autorização de um inquérito pedido pela Holanda. O governo holandês já pediu para que uma equipa de peritos de identificação viesse a Portugal para identificar os sinistrados que estão carbonizados. Naturalmente que já foi autorizada essa deslocação dos peritos holandeses para o efeito. E neste momento é tudo o que lhe posso dizer. Quanto aos feridos mais graves, foram evacuados para Lisboa. Neste momento há cerca de 152 doentes internados no Hospital de Faro. O número não é certo porque nem os próprios médicos sabem. Muitos já foram transferidos para Lisboa, outros tiveram alta, mas há sempre um ou outro que volta por se sentir mal disposto. De resto, as informações vindas daqui do Hospital de Faro foram sempre muito poucas. Os jornalistas pouco souberam. E então filmar, nem pensar. Já poderemos conversar neste momento com o Francisco Severino, subdiretor do Aeroporto de Faro. Muito boa noite. Boa noite. Parece-lhe provável que as condições que são oferecidas pelo Aeroporto de Faro possam estar na origem deste acidente? Como, como? Pode repetir, faz favor. Eu perguntava-lhe se lhe parece provável assim que as condições do Aeroporto de Faro, nomeadamente para a aterragem dos aparelhos, possa estar na origem deste acidente? Não, não, não. De maneira alguma. O Aeroporto de Faro não tem radar, por exemplo? Não, não, ainda não tem, mas a visibilidade era boa e não havia razão para que o avião não aterrasse. Não havia nuvens baixas na altura do acidente, às 8h30 da manhã? Portanto, as nuvens que haviam eram suficientes para a aterragem do avião. Nós falámos esta tarde com vários pilotos que fazem habitualmente voos com o Faro e também com técnicos de aviação. Eles confirmaram-nos que a ajuda rádio do Aeroporto de Faro é, por vezes, algo deficiente, nomeadamente com nuvens baixas, como poderia ter sido o caso de hoje. Esse sistema é diferente do que existe em Lisboa e no Porto. É um sistema designado VOR Approach, ao contrário do de Lisboa e do Porto, mais sofisticado, e que permite um alinhamento automático do avião com a pista. Isso não acontece em Faro. Poderá ter sido esta uma causa provável do acidente? Não, não. Nas condições atuais, como hoje o avião se fez à aproximação, isso não é provável. Não se eu entender, e sem querer passar à frente dos resultados da comissão de inquérito que começou hoje, começou há pouco tempo a trabalhar necessariamente, pode avançar alguma causa provável para este acidente? Neste momento, enfim, como poderá imaginar, eu não lhe posso indicar, sem a comissão de inquérito, acabar aquilo que se prontificou a fazer aqui em Faro. Portanto, mas o aeroporto de Faro garante que todas as condições de segurança são suficientes? Neste momento, sim. Ficou satisfeito com a resposta dada pelos serviços de proteção civil e por serviços de socorro do aeroporto? Como, como? Foi satisfatório a resposta dada pelos serviços de proteção civil e pelos serviços de socorro do aeroporto? Fiquei, fiquei. Aliás, tanto que toda a emergência funcionou plenamente. No entanto, nós já passámos, já ouvimos alguns testemunhos esta tarde, pessoas que se queixavam de que as ambulâncias teriam chegado com algum atraso, cerca de 40 minutos depois do acidente. Portanto, as ambulâncias que terão chegado com cerca de 40 minutos de atraso eram ambulâncias que eram fora de Faro. As ambulâncias de Faro chegaram ao aeroporto cerca de 15 minutos após o acidente. Portanto, as ambulâncias que chegaram ao aeroporto de Faro com esse atraso foram ambulâncias que foram necessárias e que vieram de outros conselhos. Quando é que o aeroporto de Faro será reaberto ao tráfego? Abriu a partir das 19 horas. A situação está, portanto, normalizada neste momento? Normalizada a partir das 19 horas. Francisco Severino, muito obrigado. Subdiretor do aeroporto de Faro, em direto. Muito obrigado. Faltava tão pouco para chegar ao Algarve. O DC-10 rompeu as últimas nuvens sobre o aeroporto e fez-se à pista. Falhou uma vez, mas os passageiros não estranharam na segunda aterragem o desastre que muitos não viveram para contar. E finalmente olhei para o meu amigo e perguntou-lhe quando vamos atrasar. E algo parece que está errado. E ele diz que está bem, está bem. E a próxima coisa que eu sei é que nós atrasamos e você pode sentir o golpe. Nós atrasamos e eu estava desesperada porque estava pegando o meu cão. E então, de repente, o todo o plane está começando, começou a ir estranho. E então, nós todos nos tornamos de lado, e você está pensando para você, oh meu Deus, eu estou em um planeo crash e eu vou assistir a minha morte. Ele tocou a terra, e ele rolou na esquerda, 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 e ele rolou na esquerda. Eu tomo a minha esposa, meus pais, e eu coloquei-me fora do planejamento. Havia flames que vindo, porque a ponte estava colapsando, e o rosto estava colapsando, e as flames estavam subindo no planejamento. E então, havia uma grande panique, todos tentaram sair. Algumas pessoas estavam subindo no caminho, entre os sítios. Na fuga, só há uma ideia, salvar a pele, deixar para trás aquele inferno. Os primeiros a chegar aos destroços, bombeiros e pessoal do aeroporto, encontram turistas em pânico, jurando para nunca mais. E a metade carbonizada de um avião, com dezenas de mortos enfileirados. Em vésperas do Natal, é ainda mais difícil explicar. Os feridos não falavam, não gritavam. Molhados, queimados. Pessoas, crianças, tudo. Aconteceu várias crianças sem ninguém, e eu trouxe duas crianças ao colo, que gritavam pelos pais, estavam queimadas, completamente queimadas, cheias de sangue. Many of panic, everybody scream, everybody will wait out, everybody push another. I say, easy, easy, easy. There was no bumpiness in the whole flight, not one bit. It was very smooth the whole time. So, I personally, in the very beginning, felt that when we took off, I felt that there was something wrong with the plane, like there was something wrong with the engine on the left side, that it didn't sound right to me, but I just thought, well, maybe I'm paranoid. Testemunhos do acidente desta manhã, que provocou 54 mortos. O maior desastre aéreo de sempre em território continental português. Mas a tragédia de Faro não foi o único acidente aéreo de hoje. No Equador, despenhou-se um pequeno avião. O ministro do Turismo Equatoriano morreu no acidente. O ministro do Turismo Equatoriano morreu no acidente.